O quinto de uma experiência do Brasil falar do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O movimento tem, completa este ano, 2004, 20 anos de existência. É um movimento que tem três objetivos principais. O que é o movimento sem terra? O movimento sem terra é o movimento de camponeses, de campesinos. E, mais tarde, calcunado, vallalés, e sou lonco dessa comunidade. Existimos mais de 2.200 anos no território que hoje em dia se chama Chile. Quando o Estado chileno, em 1810, se conformou, dois anos mais tarde, os indígenas, mapuche, pelearam aí para dizer ao Estado, mire, Senhor, aqui você nos vai fazer a terra de uma vez por todas que seja legítima para meus futuros descendentes que não tenham problema. Então, por tanto, nós, a terra é a vida. A terra é o que nos sustenta. A terra está conectada tanto o cosmos como o microcosmos. Por tanto, nós devemos ensuciar a terra e a devemos cuidar de tal maneira porque essa nos vai oxigenar, nos vai alimentar, nos vai dar a vida diária. Essa é a nossa Madre Terra, e a estimamos, a queremos, a adoramos. Porque na terra fomos feitos, temos uma história de o que está escrito, de a creación do mundo. Que quando Deus fez o mundo, fez o potente e o criado, todas as maravilhas, quando Ele disse, vamos fazer ao homem. E é um muñeco de barro e o soplou a nariz que deu a vida. E a gente que deu a vida. E a vida, Iguamiandó e Curvaradó. Desde a comunidade de vida e trabalho, La Balquita, recebam um cordial saludo. Saludo fraterno de irmãos e irmãs que, como vocês, creemos em outro mundo possível. Um mundo que se construiu desde a luta por a vida, a justiça, a dignidade humana e a defesa do território. Listo, a dança está composta por quatro momentos. É onde tratamos de presentar a memória de nossa comunidade. Temos muitos potreros para arrosar a machete, para echar unas vaquitas que são boas para a luta. Em estas tierras hermosas, onde o campo reverdece, não se conhecem venenos, os cultivos assim crescem. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Considero yo en mi imaginación que sería que nosotros triunfáramos en todos nuestros propósitos que tenemos Y que pudiéramos salir adelante y triunfáramos verdaderamente sería el mundo diferente para mí Pero un cambio, un mundo pacífico, que no hagan malos acontecimientos, ni violencia, ni persecución Sino confianza, paz, humildad y dignidad Y que sea una vida verdaderamente agradable para nosotros ¡Vamos! 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 ¿Dónde va? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tu mamá? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!